A praça estava lotada. Os moradores de Candeias se reuniram para comemorar juntos. Afinal, era o aniversário de 55 anos de emancipação política do município. E nessa data tão importante, havia muito a comemorar. As homenagens aos 55 anos de Candeias começaram logo cedo, às 5 da manhã, com a tradicional alvorada. Às 8 horas, houve o hasteamento das bandeiras na Praça Dr. Gualberto Fontes. Em seguida, missa solene na igreja matriz de Nossa Senhora das Candeias e sessão especial na Câmara de Vereadores. Logo à tarde, a prefeitura seguiu com uma série de atividades em homenagem ao aniversário da cidade. Na comemoração dos 55 anos de emancipação política, nós entregamos o vídeo monitoramento da cidade, que é um dos mais modernos do país. Entregamos a estação da Leste Recuperada, onde plantamos duas secretarias. Inauguramos e plantamos também a pedra fundamental para a construção do novo viaduto do bairro da Nova Brasília. E certamente nós temos muito mais obras já no nosso planejamento, para que a gente possa, dentro em breve, estar entregando à população de Candeias. A linha férrea, ela estava abandonada, né? Já há algum tempo. Hoje, com a restauração do próprio espaço para estar sendo oferecida para funcionamento da Secretaria de Cultura e Turismo, A Secretaria da Juventude e a Guarda Municipal realmente revitalizou o local. Fora que esse equipamento da estação férrea é um equipamento que ele, por si só, já tem um aspecto cultural. Ele cria um impacto dentro do entorno de um equipamento em destaque para o próprio bairro. Quem abriu a noite foi a banda de partido alto Papo Light. Formado há seis anos, o grupo Prata da Casa tem nove componentes e um CD gravado. Nessa noite tão especial para a cidade, eles gravaram um DVD ao vivo, marcando mais uma etapa na carreira e homenageando com muita música o berço desses talentos. Para a gente é uma honra sempre tocar na cidade de Candeias, que é a nossa terra. A gente tem a maior felicidade por isso. Estamos muito felizes, o ano passado foi show e esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. Alguma coisa especial no repertório? Sim, a gente montou um repertório novo, especialmente para esse show da nossa cidade. E tem uma música inédita, a nossa chamada Nasci Pra Você, que vai ser tudo de bom. A galera vai gostar, vai adorar. É uma versão, todo mundo vai gostar. Tudo que a gente sente, dizem que o nosso amor não lhe satisfaz. Você sorriu, não lhe deu pra nada, me deixou sozinho, tem plena madrugada. Eu já fiz de tudo pra você ficar comigo, sem o teu amor. Minha vida é um castigo. Isso é o que eu vou te fazer. Dando continuidade à festa, Anastácia Routes entrou no palco. Reggae de qualidade, a banda agradeceu a oportunidade dada pela Prefeitura de Candeias. Afinal, mesmo sendo filhos da terra, eles ficaram cinco anos sem tocar na cidade natal. Como é maluco, deixa eu ver o seu crachá. Motorista, tipo de carona, parou na bola. Tô lá na bola, para tentar me pregar. E o motorista foi tranquilo e solidário. E a moçada que analisou e resolveu. Eu me sinto bem honrado e parabenizo também o prefeito, que teve essa iniciativa, teve essa visão. Ele e a equipe dele, bastante cultural, porque há cinco anos atrás, por questões políticas, eu não sei, a gente teve uma decadência de cultura muito grande. E estamos resgatando, já viemos em São João, agora está tendo o resgate do aniversário da cidade, com as bandas legais que são da cidade. Eu sou um artista da cidade, mas eu atuo muito fora. E hoje eu fui contemplado, ser chamado, fazer parte desses 55 anos de Candeias, que é importante, muito bom. E a Anastácia fazer parte disso aí é uma alegria muito grande, muito boa. Tairone Cigano foi a penúltima atração da noite. Destaque para a comunidade cigana, que compareceu em massa para conferir o show do cantor. O público de Tairone, que mora em Candeias, é imenso e fiel em toda a Bahia, mas aqui é bem concentrado. Comemorando dez anos de carreira, Tairone fez uma apresentação especial para homenagear a cidade em que mora, e botou todo mundo para dançar e cantar. Quando os dedos tocarem o ar no céu, o universo vai nos tremecer. E as estrelas voltando em carro ao céu, testemunhas no amor, eu e você. Feliz demais de estar participando, de terceira vista consecutiva aqui em Candeias, 54 anos, 55 anos de Candeias. De muita paz nessa cidade maravilhosa. Mas agradecer em coração pela Prefeitura Municipal, mais uma vez, esse convite, que eu fico muito feliz de estar participando na cidade que eu moro, que gosto pra caramba. Enquanto os shows rolavam no palco, no circuito da festa, ambulantes garantiam uma renda extra, vendendo comidas e bebidas. O aniversário da cidade também contribuiu para aquecer a economia local. Quem veio ver de perto as atrações e a evolução da cidade, em apenas sete meses de trabalho da gestão atual, ficou satisfeito. Comemoração é muito importante, né, pra cada cidade. Tô achando legal a comemoração durante o dia. Estivemos durante o dia na Câmara, vereadores. E agora eu curti um pouquinho, né, que ninguém é de ferro. É uma iniciativa muito legal da Prefeitura daqui. Não sou de Candeias, mas tem um parênteses aqui e tô achando muito legal a festa. Aguardando uma possível vaga no programa de talentos Day Voice, o cantor Ney Santos veio conferir a festa e gostou do que viu. Tá muito lindo, uma festa maravilhosa, cheiro de pessoa bonita, com atrações maravilhosas como a harmonia do samba, a Taerone Cigano, pessoas assim que são amigas minhas também. Tá lindo, tá tudo perfeito. A harmonia do samba estava pronto pra subir ao palco. Eles estavam sendo aguardados com ansiedade pelo público. O grupo, comemorando 20 anos de carreira, marcou o aniversário de Candeias com um super show. Gravamos o DVD, ele deve ser lançado no início de dezembro, e aí a gente continua o ano todo comemorando de 2014, os 20 anos. Estamos felizes de estar aqui, 55 anos de Candeias, estamos lisogeados por ter sido convidados pra uma festa tão bacana, tão bonita. E eu quero desejar aí os parabéns, feliz aniversário a essa cidade, e dizer que amamos tocar aqui. A gente sempre é muito bem recebido aqui. Muito feliz, realizado, o tempo é curto, o primeiro ano de mandato, não tem como a gente entregar muita coisa, mas acredito que o ano que vem, com fé em Deus, nós vamos entregar realmente ao povo de Candeias, muitas obras, muitas realizações, e a nossa cidade é uma cidade carente, e precisa realmente de investimento. Que isso eu vou te falar, Vá ter uma história, só tem suas saudades, E nada mais. O motorista tá me parando, como é maluco, deixa eu ver os meus troxados. Motorista, vim te pedir, parou na pão, na pão, na pão, na pão. Apareceu, tentando dizer, o escondida da minha vida é você. Você me informou, quem vai duvidar, Vida no sangue, ela não vai acabar Já que as amores, eu não vou comer É comer, eu sei o que eu quero Se liga da galera, quando são pra ver